salve galera carlos namorinho mais uma vez na área hoje a gente vai fazer o segundo teste às cegas se vocês ainda não viram o primeiro clique aqui em cima vocês vão ver o teste às cegas do black upright e agora a gente vai fazer o teste às cegas do lady d beleza vamos ver se estão com a vida apurada falou abração o 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